Em 1964, o Brasil vivia um período de grande inquietação política e social. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do segundo exército já se guiaram o estado da Guanabara. Em 31 de março de 64, os militares tomaram o poder. Declaram vaga a presidência da república! O novo presidente, General Castelo Branco, prometeu respeitar as liberdades democráticas. Mas logo começou um longo período de ditadura. Caçações de direitos políticos, violência contra os opositores e eleições indiretas. Os goianos assistem traumatizados à deposição do governador Mauro Borges. Os partidos políticos foram extintos. A ditadura só permitia a criação de dois novos partidos. A Arena para apoiar o governo e o MDB de oposição. Em 1966, apesar do momento difícil, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, nasceu com disposição para lutar. Em Goiás, o manifesto de fundação lembrou o compromisso histórico com as lutas pela construção de Goiânia e Brasília. A industrialização, o desenvolvimento nacional e regional, a democracia e o respeito aos direitos humanos. Nas eleições de 1966, em Goiás, o partido elegeu um senador, cinco deputados federais e 14 deputados estaduais. Uma das principais razões do sucesso do partido foi a excelente administração do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, eleito em 1965. Iris implantou um estilo novo de administrar, mobilizando o povo em mutirões que mudaram a face da capital. Mas o país vivia um momento de crescente radicalização e violência. O governo militar decretou em 1968 o Ato Institucional Nº 5, o AI-5, sufocando ainda mais as liberdades democráticas no país. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Os militares caçaram o prefeito Iris Rezende, os senadores Pedro Ludovico e João Abrão, o ex-governador Mauro Borges, deputados federais, estaduais, lideranças políticas e magistrados. Era a resposta da ditadura ao crescimento da oposição e ao surgimento de novas lideranças. 1970 O governo Médici bombardeava a população com a propaganda do chamado milagre econômico e tentava conquistar popularidade explorando o tricampeonato de futebol. O MDB chegou à eleição de 1970 sufocado pelas caçações, a censura e a violência e não conseguiu ao menos reunir o número de candidatos necessários. 1974 O milagre já havia entrado em pano. O governo militar não conseguia mais esconder a crise econômica, social e política. Liberado por Ulisses Guimarães, o MDB encarnou o descontentamento popular e teve uma esmagadora vitória eleitoral. A derrota dividiu o governo militar. Setores radicais tentaram reagir através da violência. O presidente adiou as eleições diretas e criou os senadores biônicos para garantir a nomeação do seu sucessor. 1979 Usando como pretexto a volta do pluripartidarismo, o governo militar tentou mais um golpe. Acabar com o MDB. Mas o velho manda-brasa resistiu e ficou mais forte, transformando-se no PMDB, partido do movimento democrático brasileiro. A pressão do povo por mais democracia levou ao fim do AI-5, a anistia para os caçados, a liberdade sindical e as eleições diretas para governador. 1982 Nas primeiras eleições livres, depois de duas décadas de ditadura, o PMDB conquistou uma vitória espetacular, ganhando o governo dos principais estados brasileiros. Os goianos fizeram justiça com o povo. Iris Rezende chegou ao governo numa eleição consagradora. Mais uma vez, as atenções do país voltaram-se para um novo estilo de governar. Iris liderou o povo em mutirões para construir casas, escolas, redes de água e de luz. E executou o maior programa rodoviário do país. 1984 O povo queria mais democracia. E foi às ruas pedir eleições diretas também para presidente. Agora já! Eleições diretas! Agora já! Os grandes líderes nacionais lançaram na Praça Cívica, em Goiânia, o movimento das diretas já. Era o reconhecimento, a força e credibilidade do PMDB de Goiás. O povo goiano também! Quem votou para presidente da república! Infelizmente, o governo militar ainda teve força para frustrar o sonho do povo. Para o PMDB, só restava a opção de derrotar o governo no colégio eleitoral. Tudo fizemos para que as eleições fossem diretas. Mas o governo selou a boca das urnas para que o povo não pudesse, com o seu voto, escolher o futuro presidente da república. Tancredo Neves também começou por Goiânia a campanha histórica que levaria ao fim da ditadura. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da república, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Infelizmente, Tancredo não pôde completar sua obra, mas deixou sua marca na história. O Brasil iniciou com o apoio do PMDB uma nova etapa de democracia e liberdade. Traidor da constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a constituição, trancar as portas do parlamento, carotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Como ministro da agricultura, Iris Rezende deu o impulso inicial para as super safras de grãos do país. Em 1990, o povo goiano trouxe Iris de volta ao governo. Ele recomeçou o grande trabalho pelo desenvolvimento de Goiás e pela melhoria das condições de vida do nosso povo. O maior programa de eletrificação rural da América Latina. Mais rodovias, mais indústrias, mais empregos, mais casas populares, investimentos em saúde, educação, segurança, assistência social. Ainda estudante, participei dos primeiros movimentos que me levaram à política. Devo muito à Goiânia. Goiânia é parte da minha vida. E quando vejo nossa cidade exigindo avanços, cobrando desenvolvimento, sinto que é o momento de contribuir com o meu trabalho e com a minha experiência. Sempre governei com planejamento para atender o presente, mas com os olhos voltados para o futuro. Foi com essa visão de futuro que criamos o Fomentar, que construímos milhares de quilômetros de rodovias, de redes de energia e saneamento básico. Foram essas e outras ações do nosso governo que permitiram o ingresso de Goiás na era do desenvolvimento. Com o PMDB na prefeitura, Goiânia avançou muitos anos no seu desenvolvimento. Trabalhando de domingo a domingo, Iris transformou Goiânia na primeira cidade do país em qualidade de vida. PMDB. Novos avanços para Goiás. PMDB. Novos avanços para Goiás. Obrigado.